Olá pessoal, tudo bem com vocês? Franquinha Oliveira aqui com mais um vídeo aí pra vocês pra falar da novidade, né? Aos clientes aí do meu BMG, do Banco BMG, né? Pois é, pessoal, o BMG lança o cartão aí com tecnologia Contatos, né? Do Clube Barcelona, é isso mesmo. Todos os clientes agora do BMG poderão ter seu cartão de crédito e débito do Clube Barcelona, né? Mas para isso, você precisa ir pagar uma taxa, né? Para ter esse cartão. Você tem uma conta aí com o cashback, dinheiro de volta, né? Tanto no crédito quanto no débito e as promoções aí do cartão. Então, se você não é cliente ainda do BMG, você tem que primeiro abrir a conta do meu BMG, né? E solicitar aí o seu cartão. Então, aqui quando você clica na aba cartões, né? Já tem um, né? Se você já tem um aí, né? Quando você abriu a conta, ele vai aparecer aqui pra você, né? No meu, no caso, eu não fiz nem solicitação de crédito. Então, aqui o cartão Barcelona já aparece aqui, ó. É um cartão, né? É com a cor azul e vermelho, né? E o símbolo aí do Barcelona no centro do cartão. Então, aqui é muito fácil você solicitar o cartão aqui. Olha só. Mais que um cartão. Com o cartão do Barça, você tem descontos exclusivos, produtos oficiais do time. Dinheiro de volta no crédito e no débito. E muito mais. Para fazer e enviar o seu cartão, será cobrada aí uma taxa única de 15 reais. Pois é, pessoal. Será que vale a pena, né? Você trocar aí o seu cartão do meu BMG para o meu BMG Barcelona, né? Então, tá disponível aí para todos os clientes, né? Quem quiser obter esse cartão aí, que agora ele vem com tecnologia Contatos, né? E será cobrada aí uma taxa única aí de 15 reais. Então, se você já tem um cartão de crédito aí, que é crédito e débito, após você trocar o cartão, o cartão que vai ficar valendo aí com o seu limite de crédito e seu limite de débito é esse aqui do Barcelona, tá? Então, ao trocar o cartão, automaticamente, o seu outro cartão que você já tem, ele será cancelado, né? Então, para pedir o cartão aí, você tem que ter 15 reais aí, um desconto de 15 reais, né? Então, aqui diz mais uma vez que tem descontos exclusivos, dinheiro de volta, né? Cartão internacional aí sem anuidade, né? É um... É... Já tá disponível aí para todos os clientes aí, né? E se você ainda não é cliente, quer um cartão aí do Barcelona, né? Basta abrir a conta aí pelo aplicativo do meu BMG, né? E para ter um cartão automaticamente aí, ter um cartão. Mesmo que não seja você... Primeiro passa pela análise de crédito, né? Sendo aprovado, seu cartão já vem no crédito e no débito. Caso não seja aprovado, seu cartão vem primeiro no débito e depois você pede aí a solicitação da análise de crédito para ter o cartão com múltiplas funções aí, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado da novidade aí. Então, para quem quiser o cartão aí, né? Tá disponível aí no app. E, mais uma vez, se não é cliente ainda, interessa esse cartão aí para você. Ele tem cashback, né? Quando você compra, parte do que você compra volta para você aí na conta, tanto no crédito como no débito, né? Então, eu só não achei legal aí essa taxa aí de 15 reais aí para você solicitar o cartão. Mas, me diz aí o que vocês acham. Eu achei um cartão mais ou menos bonito, né? Mais bonito do que esse amarelinho aí que eles têm. E tá aí. Essa é a novidade que o BMG aí lançou, né? E vamos ver se esse cartão... Se esse cartão aí realmente vai emplacar aí no Banco Meu BMG. Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos aí e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.